Olá, estamos de volta aqui pelo Giparaná Notícias, no nosso Rural Cast Show, trazendo os detalhes desta, de encerramento, né, desta, desse terceiro dia da décima Rural Show Internacional aqui em Giparaná, pra toda a Amazônia Legal, pra todo o Brasil, a maior feira de negócios da região norte do país. Ontem nós conversamos aqui com o representante aqui da, da, do estande aqui da Justiça Rápida, que está aqui no, na Rural Show. Mas agora, hoje, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o doutor Leonardo Leite Matos e Souza, ele é juiz de direito da segunda vara civil, também do juizado da infância e da adolescência aqui de Giparaná, uma série de ações acontecendo, a, inclusive, de orientações aqui no, no estande da Justiça, da Justiça Rápida, da Justiça aqui no, 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 no Judiciário, né, aqui na, na Rural Show. Mas o doutor, ele é da, juizado da infância e adolescência, ele me, 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 me lembrava aqui que amanhã é dia nacional da adoção, né, doutor? Então, ou seja, mais um detalhe aí pra gente falar desta, desse trabalho que está sendo feito aqui, são várias ações da Justiça aqui no estande, inclusive, pra quem quiser ter essas informações. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Max. É um prazer aqui estar aqui com vocês pra falar sobre alguns serviços que são desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça, pelo Poder Judiciário, né? Não só em Giparaná, a maioria desses serviços estão em todas as comarcas, em quase todas as comarcas. O primeiro deles é o Justiça Rápida Itinerante, onde você pode, às vezes, sem a necessidade de um advogado, fazer um pedido pra resolver um problema que é o fim de um relacionamento, então, um divórcio, ou você pode converter a união estável em casamento também, por meio de uma declaração, cobrança de pequenas dívidas. Se não há muito problema entre o casal também, pode-se resolver de forma consensual questões envolvendo guarda, visita e alimentos das crianças também, isso por meio do projeto Justiça Rápida Itinerante, né? Isso pode, essa relação que você citou aí, doutor, pode ser feita a triagem aqui no estande, inclusive? Pode ser, se não for feita a triagem aqui, ela também pode ser feita por informações, pode ser feita pelo WhatsApp também, pelo número 3411-2932, ou indo até o Sejusk, lá no fórum também, a pessoa vai receber as orientações dos casos em que ela pode procurar junto ao juizado para Justiça Rápida sem a necessidade, às vezes, de um advogado, né? Essa é apenas uma das diversas ações, mas o senhor citou, a gente conversando em off aqui, o senhor citou outras ações aí da Justiça, né? Temos, uma delas é o entrega protegida, ou entrega legal, ou entrega voluntária, que é aquela situação em que a mãe talvez esteja em situação de vulnerabilidade, ou numa situação de risco, e ela não vai abortar, porque isso é crime, e nem vai dar à luz em qualquer lugar e abandonar o seu filho. E muitas vezes também não tem condições financeiras de... Ela não tem condições. Então, é um gesto de amor, né? Se ela optar por fazer essa entrega voluntária, essa entrega protegida, ou essa entrega legal. Ela está demonstrando que ela tem, sim, amor por um filho, mas que ela não vai poder cuidar. E ela vai receber essa orientação e esse apoio da Justiça? Vai receber isso dos psicólogos, assistentes sociais, do NUPES, e basta ela comparecer ao fórum, e o processo tramita em total sigilo quanto ao nome da mãe, né? E com relação ao Judiciário, nós vamos acompanhando a gestação até o parto, e a opção dela desistir dessa entrega, né? E ficar com a criança. E se ela optar pela entrega legal, nós iremos conferir um guardião provisório para essa criança, que geralmente é quem já está na fila de adoção. Esse é um projeto novo? Esse ou já é um projeto que existe há um bom tempo? Ou falta divulgação? Isso falta divulgação. Há um preconceito contra essas mulheres e contra essas mães que estão em situações de vulnerabilidade, estão sozinhas, às vezes vivem acuadas, mesmo dentro de suas famílias naturais, ou às vezes vivem em situação de rua, e elas sabem que tem uma criança dentro delas, que elas estão gestando um ser humano, mas não sabem que elas podem optar por essa entrega legal, que é um ato de amor. Ela vai gestar essa criança, vai entregar, uma família cadastrada, habilitada, já avaliada pelo Judiciário, vai receber a guarda dessa criança e ela vai seguir a vida dela e tentar construir ou reconstruir a sua vida ou uma família dali em diante. Doutor, o senhor falou de famílias que já estão lá cadastradas lá na Justiça. Hoje já teria números que a gente possa citar, pelo menos informativo? Isso, nós temos um cadastro, na verdade. Já existe essa família. Um sistema nacional de adoção. Então a família aqui em Giparaná, o casal, ou até mesmo só uma pessoa também, todos os tipos de casais, eles ingressam com um procedimento chamado habilitação. não é nada mais do que um pedido para entrar nessa lista de adoção. Acontece aqui no Brasil aquela ideia de que só se deve adotar geralmente crianças brancas de 0 a 3 anos, quando a realidade de vida das pessoas é um pouco mais complicada do que isso. Então nós incentivamos também o que nós chamamos de adoção tardia, que é a adoção às vezes da criança, do adolescente, que já não tem mais a família natural. Ele não tem mais ninguém. Então há muitos casos, geralmente as adoções internacionais são assim, são já de crianças, seus seis, sete, oito anos, e até mesmo adolescentes. Certo, doutor. A gente falava também, tem um projeto bem interessante, o senhor citou aqui, que é o do Declare Seu Amor. Isso, nós estamos no fim da declaração do imposto de renda, né? Então aquela pessoa que quiser contribuir para a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, ela tem uma opção lá na... Na declaração. Na declaração de imposto de renda, em que ela faz uma doação para o fundo de interesse de crianças e adolescentes. O fundo municipal, CMDCA. E isso é abatido no imposto devido, né? Ou até mesmo pode se converter em valores a receber da Receita Federal. Isso é uma doação para o município. Para o município. O município que é o gestor desses recursos aí. Ele vai gerir isso, porque o município tem que cuidar, por exemplo, da instituição de acolhimento, que é onde as crianças que não têm pais, nem família, elas precisam ficar ali, às vezes até os 18 anos. E esse projeto, esse projeto, o Declare Seu Amor, em que se pode declarar, como o senhor citou, em relação ao imposto de renda, ele pode ser feito em qualquer município, se estiver lá em Rolim de Moura, se estiver aqui em Giparaná, ou em qualquer outro município. Em qualquer município, é só consultar... Ele faz a opção. Isso. Só consultar o site do município. Vai ver ali, talvez, interesses CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Ele faz a doação. Esse fundo é um fundo, ele é um fundo monitorado, tanto pelo Ministério Público, como por Tribunal de Contas, como também pelo Judiciário e como pelo Legislativo também. Então, é isso que mantém, às vezes, muitos serviços para as crianças que estão em situação de risco ou vulnerabilidade. E são muitas, né? São bastante. É uma realidade bem... A gente vê a população de rua crescendo hoje e a gente esquece que 15 anos, por exemplo, passa-se muito rápido. Verdade. Né? E são essas crianças que amanhã estarão aqui no nosso lugar. É. Doutor, um outro assunto aqui interessante. São dois, são vários aqui, mas eu vou lhe perguntar sobre esse aqui, a prevenção de acidentes de trânsito. Onde que entra essa ação da Justiça? É o Maio Amarelo, né? Que está a cargo da terceira vara criminal, é a vara de delitos de trânsito daqui de Paraná também, onde se fazem atividades para alertar... Essa é uma das mais divulgadas da Justiça. A gente vê nas redes, vê nos panfletos aí, né? Isso. Porque o número de acidentes de trânsito no país é muito grande. Mas eu vejo alguma evolução, né? Antigamente, se você colocasse o pé na faixa, ninguém parava. Hoje, parece que as pessoas já param, né? Para o pedestre passar. Buzinar antigamente era muito comum para tudo, né? Isso. Vai diminuindo. É uma conscientização que se faz para que o motorista, o condutor de um veículo, o automotor, né? Ele saiba e respeite o direito dos outros condutores e dos pedestres. Ou seja, é salvar vidas. Com certeza, doutor. Mais um assunto aqui. A alienação parental, para nós encerrarmos. Se a gente for tocar os diversos assuntos aqui, realmente o tempo não vai dar, né? Mas são alguns assuntos que são bem específicos. Esse ali é a alienação parental. A alienação parental, a gente está chamando a atenção para esse tema, porque quando, às vezes, um casal não dá certo e eles sabem que não há mais o que fazer se não a separação, o divórcio, o filho não precisa ser um instrumento, um objeto na mão desses pais. Então, a mãe não precisa manter um relacionamento muitas vezes abusivo por causa de um filho. Ela precisa ficar detraindo o pai para a criança ou vice-versa, né? O pai não precisa ficar falando mal da mãe para essa criança. Um ato de alienação parental também, por exemplo, é mudar para um outro estado, para outro país e evitar o contato, às vezes, do pai com a mãe ou com o filho. E isso pode gerar, em último caso, até mesmo a perda da guarda. Então, o que o judiciário está querendo dizer com essa mensagem é que pais não pratiquem alienação parental contra seus filhos. Os problemas que nós adultos temos, o ideal é que nós resolvamos ele sem envolver a criança. Com a intermediação do judiciário, de um advogado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas sem envolver a criança ou o adolescente. Porque a gente sabe historicamente que é esse problema da família que envolve muitas vezes o pai e a mãe, em algum momento ele vai desencandear lá naquele adolescente que é o que eu digo para você. O adolescente que viver, ou a criança e o adolescente que viverem nesse contexto, provavelmente, se ele não procurar uma ajuda profissional, não será um adulto saudável. Tá certo, doutor. São vários assuntos aqui. O stand vai estar, esteve de segunda-feira até o final de semana. Quem quiser vir visitar, o senhor está aí... É, hoje eu vim aqui representando principalmente a direção do foro, o doutor Maximiliano, que é o juiz dos juizados também, né, para divulgar também as atividades do NUPES e em nome do Tribunal de Justiça, né, do Estado de Rondônia, presidido pelo desembargador Marcos Alaur, administrado pelo juiz doutor Rinaldo, seu juiz administrador hoje de toda a estrutura e para lembrar a população, como você disse, né, há vários projetos que as pessoas não conhecem e o stand está aqui principalmente para quem quiser tirar uma dúvida. Eu vi que ali tem várias... Tem até... Ontem conversei com uma assistente social ali. Tem, temos assistentes sociais, psicólogas, técnicos, analistas, temos o Rogério também, que acho que já esteve aqui com vocês. Sim, sim. Então, todos estão aptos e são capazes de prestar todas essas informações sobre as quais você muito atenciosamente e gentilmente listou para nós. Doutor... O doutor Leonardo Leite Matos, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho da Justiça aí, principalmente essa que envolve o juizado da infância e da adolescência, que é um trabalho realmente muito grande, é grandioso, tem muita coisa para ser feito. são várias ações aqui que nós citamos algumas só, mas certamente é muito trabalho, parabéns pelo trabalho, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço essa participação e oportunidade de estar levando até a população, ao público de vocês, que eu soube, que é bem extenso, alguns serviços que são resolvidos e trabalhados pelo judiciário sem a necessidade de que se instale um conflito. está certo, nós conversamos com o doutor juiz de direito da segunda vara civil aqui de Giparaná, doutor Leonardo Leite Matos de Souza, o nosso muito obrigado a você que esteve hoje desde oito horas da manhã acompanhando toda a programação do Giparaná Notícias e todo o nosso conglomerado de sites em todo o estado, conversando com as pessoas, conversando com os atores desta que é a maior festa, a maior feira do negócio, de agronegócios da região amazônica brasileira. Nós voltaremos com a programação vai seguir aí vinte e quatro horas, mas amanhã ao vivo a gente vai estar aqui a partir de oito horas da manhã no nosso, amanhã é o quarto dia, né diretor? Quarto dia da décima Rural Show internacional para você, um grande abraço e um ótimo final de tarde. Jún.